E aí, galerinha, aqui é o Ramboclips trazendo mais um Riat pra você E hoje é o canal Parceria, aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também, viu? Então, bora pro Riat E se Goldie Roger tivesse um filho Eu nasci nesse mundo, por qual motivo? Eu sou o filho de um demônio, o meu ódio sim sem ideia Porque eu nasci com esse sangue em minhas veias Talvez por ser que sou, se iniciou minha jornada Mas eu sempre quis ser um pirata Junto com o sapo, com o sonho crescer Roubando pra ter, foi assim que aprendi No momento em que conheci Lufi Ganhei um novo motivo pra existir Essa é a nossa tripulação Com o saqueiro, com o saqueiro, com o saqueiro, com o saqueiro Mas os laços não se apagarão Se ferir quem amou, vocês pagarão Não vou fugir Despertei ali, naquele momento o meu aqui Se eu fiz algo é certo, que eu não me arrependi Sempre tive a chamar sem volta Por isso fazem parte de mim Irmão Porque antes da gente você partiu Irmão Nesse momento sua liberdade sentiu Não posso acreditar No que aconteceu O sapo Morrer Mesmo separados Eu ainda estou perto de ti Quando fiz 17 da minha casa Eu parti Preciso ter minha tripulação E meus sonhos seguir No caminho consegui Averam era no minha Meu corpo agora é o próprio voo Contra o homem mais forte Minha fraqueza foi exposta Seu filho Me acorde Eu digo Que tem orgulho de carregar Só marque minhas costas Não importa de onde vim Se onde vou chegar Não sou filho de um rei Eu sou um filho do mar O mal cresceu sobre o convite Longe da minha visão Aba negra Como pôde matar o irmão Pois contra a escuridão Seu teu panheiro Não serei O sol sobe a minha Meu pai é quem será o rei Mas contra a escuridão Toda minha luz foi absorvido O governo mundial Quer acabar de vez com minha vida Eu não aguento mais ver Na terra e minha frente se formar Essa forma a escolha é minha Por que vocês verão me salvar Resultado das algemas O meu poder então se liberta Não insulte meu pai Excerto que a minha chama te acerta Meu corpo é seu escudo Não te machucarão Dou minha vida pra salvar o meu irmão Love Sinto minha vida Sinto minha vida Lentamente queimar Me descoper A minha promessa Eu vou quebrar Meu único arrependimento É não ver o seu sonho realizado Mesmo que eu seja o filho de um demônio Obrigado por terem me armado Sou tão pequeno Frente a esse Música Legenda Adriana Zanotto